Olá, seja muito bem-vindo ao segundo dia da semana do Departamento de Jovens Empreendedores da SEIT, Estamos muito felizes em tê-los aqui conosco. Hoje daremos continuidade neste aprendizado e aperfeiçoamento no caminho para ressignificar as nossas decisões. Para o início das atividades, fiquem agora com o momento de oração. Oração do progresso. Existe no universo uma sabedoria misteriosa e maravilhosa e o homem é o ser que aloja dentro de si essa sabedoria maravilhosa. Esta nos impele ininterruptamente, de dentro, a expressar conteúdo cada vez mais elevado. Quando conseguimos concretizar perfeitamente esse impulso interno de progresso infinito, podemos sentir a alegria e a razão de viver. Quando a nossa vida não consegue corresponder a essa solicitação interna, sentimos inquietação, tédio ou desânimo e entramos num estado de depressão no qual não encontramos a razão de viver. No ser humano, existem cinco desejos profundos que nascem do âmago da vida. Viver, amar, ser amado, ser reconhecido e ser útil. No desejo de viver está incluído o desejo de progredir. A vida detesta permanecer sempre no mesmo nível. A vida, quando para de progredir, não apenas estagna, ela regride. Para vivermos plenamente, precisamos progredir todos os dias. Quando há desenvolvimento e progresso, a vida sente a alegria de viver. Por isso, doravante, não estagnaremos um dia sequer. Avançaremos sem interrupção, nem que seja apenas um passo por dia, ou na sabedoria, ou no amor, ou no trabalho. Leremos sem falta pelo menos algumas páginas por dia dos livros que contêm a verdade. Amaremos infalivelmente, de alguma forma, as pessoas e os seres vivos. Efetuaremos com amor algum trabalho útil ao próximo. Renovo hoje esta resolução e, daqui por diante, cumpri-la-ei sem abandoná-la jamais. Faço agora esta promessa diante de Deus. Amo sempre alguém ou alguma coisa. Amo a Deus, amo a pátria, amo a sociedade, amo a humanidade. Amo os colegas de trabalho, amo os meus familiares e amo todas as pessoas que se aproximam de mim. Amo, inclusive, os que defendem ideias contrárias e procuro iluminá-los. Estou consciente de que amar não é satisfazer apenas os instintos carnais, mas algo espiritual e mais elevado. O verdadeiro amor é o sentimento de unidade. É o desejo de alegrar-me com a alegria do próximo, de condoer-me com o sofrimento alheio, de suprimir as tristezas e os sofrimentos de todas as pessoas e de lhes proporcionar alegria. Não é um simples desejo. É a prática desse desejo. O verdadeiro amor não deve ser como a corneta que soa alto, sendo oca por dentro. Ele deve ser ação para proporcionar alegria e felicidade a maior número de pessoas, eliminando-lhes a tristeza e o sofrimento. Tomo a resolução de praticá-la de hoje em diante. Agradeço a Deus que me fez conhecer esta verdade e me permitiu tomar esta decisão. E rogo que me conceda uma grande provisão de força para pôr em prática esta resolução. Ó Deus, rogo-vos que me concedeis uma grande força. Ontem foi o nosso primeiro dia de evento e já foi maravilhoso. Tivemos duas palestras com os nossos orientadores sobre mudança de atitude mental e o conceito de um sub, um belo relato de experiência e uma matéria sobre economia circular. A programação de hoje está igualmente excelente. Não perca nem um minuto. Sabemos que muita gente está passando por dificuldades severas e talvez você tenha algumas dificuldades e quem sabe até se perguntou se está nessa situação por algum castigo de Deus, não é mesmo? E para falar sobre como a espiritualidade vai lhe ajudar a enfrentar as dificuldades e se desenvolver cada vez mais com os obstáculos, convidamos a preletora em Grau Master, Jamira Nery Ferreira, para a palestra com o tema A espiritualidade é a chave do sucesso mais notável. Jovens, filhos de Deus, muito obrigada. Neste momento, desejo externar minha alegria em poder compartilhar um evento tão grandioso dedicado a jovens empreendedores, idealizado e realizado pela Associação dos Jovens das Seis de Noeiro do Brasil. E muito me honra poder estudar junto com todos vocês esse tema grandioso que faz parte do tema central deste grandioso evento que é um tema que expressa muito a tomada de decisões da nossa vida. O tema central deste evento, ele fala do ressignificar das nossas decisões. E o tema que hoje juntos vamos estudar, ele fala da espiritualidade como chave do sucesso de forma natural. Então gostaria de trazer para vocês uma importante palavra da Associa de Noeiro que nos ensina que dentro da nossa natureza divina, o propósito já está decidido de sucesso absoluto. Porque a Associa de Noeiro, ela parte da premissa de que o homem é filho de Deus perfeito. E que a missão que nós temos na Terra é expressar essa perfeição. E para isso nós temos que tomar decisões bastante importantes na nossa vida de aceitação de que aqui existe um filho de Deus bem-sucedido. E aí eu trago para vocês o livro jovens, onde o doutor Massahari Toniguchi já, de forma assim bastante expressiva, ele nos ensina determinamentalmente de que a nossa natureza divina já está como modelo, como protótipo, o sucesso desse sentido. Então, eu hoje estou com 44 anos que estudo a Associa de Noeiro. Mas quando eu cheguei a Associa de Noeiro, eu não tinha essa consciência, não é? De que eu vim a este mundo para expressar o bem, o absoluto, o belo do filho de Deus. Sucesso, saúde, felicidade na nossa vida já é modelo de vida, já é ideal de Deus. Mas estudando os ensinamentos da Associa de Noeiro e principalmente o livro dos jovens, aonde encontrei, dentro deste capítulo 5, a expressão da palavra através do ensinamento escrito pelo mestre Massahari Toniguchi. E é necessário que a gente tenha como decisão inicial ressignificar em nossa mente essa certeza. Aqui existe um filho de Deus. E baseado nesse modelo, nesse protótipo, nessa premissa que a Associa de Noeiro nos ensina, em princípio, eu tenho que me aceitar, me reconhecer como filho de Deus. Aí eu posso entender que todo o talento, todo o desenvolvimento profissional que eu tenha, toda a minha necessidade de expressar o meu ideal divino como empreendedor, como pessoa bem-sustentida, já está dado por Deus a mim. Basta aceitar, reverenciar e reconhecer. E aí neste livro, o doutor Massahari Toniguchi diz que essa força espiritual de nós entendermos a missão de expressar o bem, de expressar o belo, vai fazer com que a gente vença todas as dificuldades. E neste mundo em que nós vivemos, muitas vezes acontece de nós não termos uma certa facilidade em expressar esse belo. Então, quando eu entrei na Associa de Noeiro, eu compreendi que aqui já existia um filho de Deus bem-sucedido, que neste plano da Terra expressava a imagem chamada Jarmila, eu busquei o estudo, o entendimento, a prática, para expressar isso com clareza na minha vida. E graças a Deus, consegui isso com bastante êxito. Por que não colocar no presente, né? Consigo isto com bastante êxito. Não gostaria de ler o texto aqui do livro do mestre Massahari Toniguchi, livro dos jovens, que ele fala bem assim, a minha natureza divina já antecipa que eu sou uma pessoa, um jovem, posso assim dizer, bem-sucedido. E ele diz que não existe dificuldade na nossa vida como castigo de Deus. Então, vou ler aqui uma parte deste livro grandioso, que gostaria de deixar como sugestão, para que todos os jovens pudessem adquirir o livro. Existe aí uma abertura de nós adquirirmos o livro na livraria virtual da Sente Noeiro. No capítulo 5, o mestre Massahari Toniguchi explica que a força espiritual que está em nós, de entender que somos bons em todos os sentidos, se desenvolve quando nós enfrentamos as dificuldades. E que as dificuldades, elas não vêm para tolir a nossa essência. Elas são exatamente o enfrentamento que nós necessitamos para manifestar o sucesso, a paz, a harmonia, a beleza da vida. Então, ele diz aqui uma frase muito linda. Tudo aquilo que aparece como tristeza, tudo aquilo que aparece como infelicidade, tudo aquilo que aparece como dificuldade, são temperos que dão um sabor especial à nossa alma. Quando eu entendi isso, quando eu vi isso pela primeira vez, eu não entendi, na clareza das palavras. Mas desenvolvendo a capacidade de estudar a Sente Noeiro, aplicar esse assinamento na minha vida profissional, eu compreendi o que o doutor Massahari Toniguchi fala da dificuldade como tempero que dá sabor à nossa alma. E aí ele continua, nesse capítulo 5, nos expressando para que a gente possa compreender a clareza de que a dificuldade não é castigo, ela é a força da expressão da nossa capacidade infinita e de nós acreditarmos aqui aonde estou, não é? É o oceano da infinita sabedoria de Deus. Então, ele continua explicando aqui no livro. Não devemos considerar com infelicidade as deventuras que surgem do plano fenômeno. Existem pessoas que conseguiram encontrar seu verdadeiro eu justamente por terem perdido todos os seus bens do mundo fenômeno. E o que ele quer nos explicar com isso? E muitas vezes, diante de uma dificuldade, por exemplo, agora nesse momento atual em que a humanidade inteira está vivendo esse aprendizado de forma universal, nós podemos pensar assim, como empreender? Como criar projetos diante da aparência fenomênica que parece nos tolir de expressar a nossa capacidade? Mas nós podemos, à luz da Seja Noé, entender que aqui e agora é o momento de nós exercitarmos a imagem e semelhança de Deus e expressar a nossa capacidade, entendendo que existe dentro de nós uma sabedoria, um amor, uma vida que vai nos impulsionar. E aí eu volto à analogia, quando o mestre fez lá na primeira frase que foi lida, ver a dificuldade como um tempero, né? Que vai dar sabor à nossa vida. Se nós tivermos esse entendimento na Seja Noé, que a Seja Noé nos ensina, nós não vamos nos tolir diante da dificuldade. Nós vamos buscar essa capacidade de expressar Deus que está dentro de nós e eliminar de nós o medo, a tristeza, a angústia e buscar viver, compartilhar essa essência que está dentro de cada um de nós. Mas para isso, ele nos ensina, a luz da Seja Noé, que é necessário exercícios. E aí, na continuidade do trecho, ele fala assim, É através de árduos exercícios que os nossos braços transformam os alimentos assimilados em vigorosos e belos músculos. Então, eu não preciso explicar para vocês, jovens, né? Que o nosso corpo físico necessita de uma academia que nos exercite treinamento, né? Numa variedade de vários dias por semana, para que a gente possa expressar esse físico de beleza, de saúde. Então, a mente do Filho de Deus também necessita desse exercício. E é dentro dessa compreensão que o castigo não, de uma aparente dificuldade, não vem de Deus, que é a necessidade do enfrentamento da nossa alma para expressar o que de melhor tivermos e se exercitarmos isso na nossa vida, né? Se praticarmos vivendo essa academia da vida, compreendendo que sou Filho de Deus, sou capaz, sou inteligente, sou feliz, podemos empreender em qualquer projeto. Mesmo nesse momento em que todo o universo, repito, está vivendo esse aprendizado em forma de pandemia. E aí ele diz assim, Da mesma forma, o desenvolvimento da alma e a capacidade de enfrentar e resolver problemas de qualquer natureza são conseguidos não através de uma vida repleta de confortos, mas sim através de uma atividade positiva e otimista que são os cumpridos, desculpem, mas sim através da atividade positiva e otimista com que são cumpridos os deveres da vida. Então, o que nós precisamos entender, e todos vocês jovens precisam entender, é viver o momento do agora, é compreender que é no agora, não é no ontem nem no amanhã, mas é no agora que nós vamos extrair essa capacidade infinita. E eu fico muito feliz em poder compartilhar com a Associação dos Jogos da Seis Noé toda essa verdade que por 44 anos eu vivo na minha vida e aprendendo que quando há esse enfrentamento da dificuldade, o desenvolvimento da nossa alma se manifesta e pude vivenciar isso em muitos momentos da minha vida profissional, onde parecia que tudo estava fechado, a sede dele me ensinava e continua me ensinando. Volte a sua mente para Deus, veja o Deus que está dentro do seu interior. E isso nós fazemos através da prática da meditação Shisukam, que é a prática que Seis Noé nos ensina do encontro da expressão de Deus em forma de janira com o Deus que rege todo o universo. Nos ensina a compartilhar através da nossa mente essa certeza, sim, eu sou filho de Deus. E quando nós muitas vezes fazemos isso, mas a nossa vida não consegue expressar, mesmo através do enfrentamento dessa dificuldade, a Seis Noé nos ensina que acima disso, nós ainda temos espíritos protetores dos nossos antepassados, anjos protetores. E aí vocês irão encontrar no livro, Mundo Espiritual e Destino do Homem, como é importante a reverência que a Seis Noé nos ensina aos nossos antepassados. Na página 34 desse livro, ele nos explica de forma científica a lei de causa e efeito. Se nós vivenciarmos esse bem viver da nossa família, se nós entendermos a responsabilidade e também a gratidão que devemos ter aos nossos antepassados, através deles nós vamos ser intuídos e receberemos ideias, mensagens, projetos maravilhosos, encontraremos colaboradores, capital, material, tudo que vai ser necessário para a gente manifestar aqui a nossa prosperidade, nosso talento, a nossa capacidade. E nesse livro, dentro desse parágrafo que fala sobre a lei de causa e efeito, o livro é, repito, Mundo Espiritual e Destino do Homem, Dr. Massaro Tuniguchi explica como uma herança, como é bom a gente viver de uma família onde estamos reverenciando as nossas raízes, os nossos antepassados, os nossos pais. E aplicando a lei que é dando que se recebe. Então, vocês jovens empreendedores do momento, busquem, além de receber, usar a energia da lei áurea, que é dando que se recebe. Dê-lhe o seu talento, dê-lhe a sua bondade, expressa toda a sua capacidade dentro do seu âmbito profissional e semeie a verdade que está dentro de você, que é o bem, que é o belo, que é a capacidade. E aí, tenha certeza, no momento de grande dificuldade, os seus antepassados, os seus anjos protetores vão estar manifestando o alicerce necessário para o seu desenvolvimento. E ele continua dizendo uma coisa bastante para nós, assim, de grande relevância que nós podemos aplicar na nossa vida. E vocês, enquanto jovens, têm isso expressado na vida física. Busque doar, busque receber com gratidão, mas também doar com despreendimento. Todo o seu saber, toda a sua inteligência, toda a sua capacidade. Veja o seu trabalho, onde você expressa o serviço de Deus que está em você nesse momento com uma oportunidade de se tornar cada vez melhor. E aí ele fala assim, se eu estiver orientado por Deus, por meus anjos protetores, pelos meus antepassados, e se mesmo esforçando eu não consiga realizar os meus objetivos, esta proteção vai retirar de mim a força necessária para que eu me torne cada vez mais bem-sucedido. Só que, em seguida, ele nos coloca uma vivência através do livro Iluminando o Seu Caminho, escrito pelo predetor Ito Miyazaki, na página 54, de que é uma coisa de bastante importância, que nós precisamos entender e viver, praticar, quando nós desejamos expressar, dentro do nosso viver profissional, o sucesso e o talento. É a reverência e gratidão aos nossos pais. E aí, neste livro, na página 57, repito, o livro é Iluminando o Seu Caminho, ele fala assim, a gratidão aos pais como força para alcançarmos a verdadeira felicidade. E explica, para alcançarmos a verdadeira felicidade, é fundamental que estejam harmonizados com tudo e com todos, mas a prioridade maior é harmonizar com os pais. Por isso, há na relação divina da grande harmonia a seguinte citação, dentre os teus irmãos, os mais importantes são os teus pais. A definição, olha que coisa linda e maravilhosa que necessita de nós uma grande compreensão. A definição do lugar e em qual família o Espírito vai se reencarnar, não é por acaso, nem por sorteio, mas por ligação kármica, de acordo com a missão que ele tem a cumprir. Então, se nós entendermos como é pacificador, como é gratificante nós compreendermos a harmonia com nossos pais, eu gostaria de deixar como sugestão para que vocês lessem esse livro, iluminando o seu caminho, compreendessem que o alicerce do sucesso, para que expressar a espiritualidade do Filho de Deus que somos, é ter essa reverência, essa gratidão aos antepassados e principalmente aos pais. Quando isso acontece, nada, impecílio algum, pode impedir a nossa marcha, porque na mente de Deus, ele quer que a gente cresça, provida, melhore. E quando nós alicerçamos o nosso ver, na gratidão e reverência aos nossos pais e aos nossos antepassados, o nosso sucesso já está realizado. Desejo agradecer profundamente mais uma vez a oportunidade, a honra de estar sendo convidada pela Associação dos Jovens da Seite, no IE. Rogo a Deus que cada um de vocês que estão neste momento conectados com esse grande outro evento, tome a decisão de se tornar o jovem cada vez mais feliz, porque nesse plano da Terra não tem ninguém, em lugar algum, que possa impedir a sua marcha. Deus já escreveu que você é sucesso, que você é paz, que você é harmonia, que você é prosperidade. Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Que bom ter você por aqui. Nós da JSI, nós conectamos a oração com a ação. O tema desse evento é ressignifique as suas decisões. E durante todo o evento, você vai ter contato e aprender sobre temas que vão te auxiliar a que você consiga ressignificar as suas decisões. Mas o ponto-chave desse evento, quem constrói é você. Nós teremos o nosso encontro de desenvolvimento de projetos, a nossa jornada de ideação, onde você irá se conectar com jovens de todo o Brasil, onde juntos nós iremos pensar em impacto positivo através dos conceitos da nova civilização. Nós teremos três grupos. Empresas conscientes, empreendedorismo social, meio ambiente e sustentabilidade. Então, se você ainda não se inscreveu, corre que ainda dá tempo. Basta clicar no link e fazer sua inscrição. Muito obrigada. Te aguardo lá. Cada um de nós nasce com uma missão e a sua individualidade. Por isso, não devemos nos comparar com os outros. E para tratar sobre esse tema, convidamos o preletor em grau master, Douglas Eduardo Botelho, para a palestra com o tema Uma Nova Chance para o Seu Sucesso. Jovens empreendedores, é um prazer poder estar com vocês neste dia, falando um pouquinho, rapidamente, sobre o ensinamento da Sei Tionoye. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante, que é Uma Nova Chance para o Seu Sucesso, e esta Nova Chance para o Seu Sucesso, ela vai falar sobre a questão do propósito, para que a gente tenha um novo propósito, ou que tenha um propósito em nossa vida. Para isso, nós vamos usar dois livros, que está aqui, Imaginação Criadora, e também o livro A Chave da Provisão Infinita. Neste livro, Imaginação Criadora, que é um livro bastante interessante do ponto de vista de você trabalhar com a questão mental, de como você constrói as questões mentais, de ideais na sua mente, ele nos fala que é comum encontrar pessoas que reclamam muito da vida, que não sabem para onde ir, não sabem o que fazer. E se nós pegarmos nos dias de hoje, nós também encontramos muitas pessoas que não sabem qual é a rota que deve seguir, qual é o empreendimento que deve fazer, qual é a carreira que deve fazer, ou mesmo o que fazer com a sua profissão, ou com o seu empreendimento. Como também é comum você encontrar pessoas que já atingiram sucesso, já atingiram aí, entre aspas, materialmente uma estabilidade, e que se questionam, se realmente valeu a pena tudo o que elas fizeram. O que nós aprendemos dentro da Sei Tionoye é que quando as pessoas estão nesta condição, é porque falta algo, que está faltando, elas se sentem vazias em algum ponto da sua vida. E a Sei Tionoye nos ensina sobre isso, sobre a questão de propósito. Nós precisamos ter um propósito na vida. E o propósito, ele é algo que vai além das questões materiais. Obviamente que ele está ligado aos seus desejos, aos seus objetivos, às suas metas, mas é algo além disso daí. O propósito é algo que vai além das suas conquistas. Você faz que não envolve só você, que não é só por você, é algo que você envolve outras pessoas, outras situações, é algo que você dá de si para o outro. Isso é um propósito. E aí o que ele nos fala sobre essa questão do propósito? De que forma nós podemos trabalhar isso? De que forma nós podemos entender essa questão ou desenvolver isso? Pense naquilo que você deseja fazer. Vá além daquilo que você deseja fazer. Verifique se aquilo que você deseja fazer, você não está querendo somente para si. Se você encontrar que aquilo que você está buscando personalmente, aquilo que você está buscando como resultado na sua carreira, só vai beneficiar a você, é só algo para que você consiga se satisfazer, isso não é um propósito de vida. Isso pode ser uma meta, pode ser um sonho, pode ser um desejo, pode ser um objetivo. O propósito é algo que vai além, é algo que você cria além de todas essas questões. E aí ele continua aqui para nos falar sobre essa questão. O que vem a ser o nosso trabalho? O que é o verdadeiro trabalho? E ele diz aqui, neste livro Imaginação Criadora, qual é o verdadeiro trabalho? É aquele em que damos o melhor, ou a melhor, perdão, contribuição que pudermos ao bem-estar da humanidade, a todas as formas de vida e a evolução do planeta. Percebe que ele caracteriza três pontos? O melhor trabalho é aquilo que você desenvolve algo que vai proporcionar bem-estar à humanidade, a todas as formas de vida e ao nosso planeta. Isso é um propósito. Percebe? Como eu falei antes, o propósito vai além daquilo que nós desejamos. Então, quando eu tenho o propósito de realizar com o meu trabalho algo que vai proporcionar o bem-estar ao maior número de pessoas, que vai proporcionar o bem-estar a todas as existências de vida, não vai prejudicar ninguém e deixar o nosso planeta também de uma forma satisfeita, entre aspas, obviamente que isso é um propósito que vai além das questões materiais. Então, isso é o verdadeiro trabalho. Enfim, o verdadeiro trabalho é servir, servir para o maior número possível de pessoas. Por isso, não devemos comparar as nossas habilidades. Todos nós nascemos com talentos específicos. Todos nós nascemos com habilidades específicas. Podemos trabalhar no mesmo segmento, podemos ter o mesmo empreendimento, podemos estar na mesma empresa, executando até a mesma função. Mas as habilidades de cada um, elas se diferenciam. Por quê? Porque Deus se manifesta de infinitas formas. E o talento que nos foi dado, somente nós conseguimos executar. Por isso que nós não devemos nos comparar uns com os outros. Todos, dentro do ensinamento da Seixão, nós somos filhos de Deus perfeitos. E todos nós temos algo a oferecer, temos algo a contribuir. se nós realmente encararmos a nossa individualidade. Ser ou enxergar a nossa individualidade não é do ponto egocentrismo, do egocentrismo. É realmente compreender que você é um ser individual que está manifestado num todo para expressar essa individualidade. A sua individualidade, mas a minha individualidade, a individualidade do outro, na somatória, forma a unidade. Agora, quando eu não consigo fazer isso ou não compreender isso, eu acabo me comparando. Ah, porque fulano é melhor? Ah, porque ciclano é melhor? Ah, porque fulano é pior? E assim sucessivamente. Para o Filho de Deus, não existe essa questão do melhor ou do pior. O Filho de Deus, ele é infinitamente talentoso. Ele é infinitamente habilidoso. Então, para você que está participando deste projeto dos jovens empreendedores, dessa questão do jovem empreendedor, pense nisso. Você tem um talento que é específico seu e só você pode realizar. E se você está neste mundo, é porque esse talento precisa ser expressado. E não importa se ele é grande ou pequeno. Aliás, não existe grande ou pequeno. Tudo que você fizer para beneficiar as pessoas, você está contribuindo para o bem-estar da humanidade. E é nisso que nós temos que nos atender em relação ao propósito, como falamos anteriormente. Mais à frente, o que ele nos diz? O mundo necessita de Ns profissionais. O mundo necessita de Ns profissionais. Então, não existe a profissão melhor. Existe a profissão a qual você está destinado a seguir. E como eu sei que é a profissão que eu estou destinado a seguir? Eu já me perguntei isso várias vezes. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou na função certa? Tudo depende do que eu quero com a minha função. Tudo depende do que eu quero com a minha escolha. Se eu faço escolhas sobre o ponto de vista materiais, essas escolhas sobre o ponto de vista espiritual estão equivocadas. Agora, se eu faço escolhas baseadas naquilo que eu tenho de melhor, naquilo que eu sei fazer de melhor, isso está na exteriorização do meu talento. Então, é óbvio que a profissão que eu escolher, se eu dedicar de coração, se eu dedicar com todo o meu empenho, com toda a minha alma, aquilo com amor, é óbvio que aquilo está relacionado ao meu talento, às minhas habilidades. Então, não existe a profissão melhor ou pior. Existe sim a exteriorização do seu talento. Por que nós falamos sobre essa questão material? Porque ele vai falar rapidamente sobre isso. E ele fala sobre o livro Chave da Provisão Infinita, onde ele fala sobre essa questão. Nesse livro, Chave da Provisão Infinita, ele fala sobre o seguinte, olha, o subconsciente da humanidade é formado pela corrente dos pensamentos das pessoas e pelas suas crenças fundamentais. Isso é óbvio, nós já conhecemos sobre isso. Então, esse subconsciente da humanidade, ele é formado por esses pensamentos da humanidade, pelas crenças da humanidade. E isso nós recebemos como influência. E olha o que ele vai falar agora sobre essa questão da profissão, que é super importante. O pensamento, sucesso é ter dinheiro, que existe no subconsciente da humanidade, está sendo agora substituído pelo pensamento, sucesso é efetuar um bom e eficiente trabalho. Esse livro foi escrito na década de 70. Nós estamos estudando ele agora. Então, esse conceito de que sucesso é ter dinheiro, já foi substituído. Sucesso é você executar algo perfeito, algo bem, algo que vai ser útil às pessoas. Então, não fique procurando fazer do seu empreendimento, da sua carreira, algo que você só quer ter dinheiro, só quer ter bens materiais. Você vai se frustrar lá na frente. E muitas vezes você não vai conseguir, porque a busca está errada. Não que o dinheiro seja ruim, não que o dinheiro nós não devemos buscar, não é isso. Muito pelo contrário, a Saint-Henri nos ensina que nós temos que ser prósperos infinitamente, ricos infinitamente, mas para usufruirmos disso. Não como sendo algo de ganância de apegar, se apegar com esta questão. Então, esse pensamento que sucesso é ter dinheiro, já foi substituído. A maioria das pessoas compreende que o sucesso é você realizar algo que beneficie as pessoas. Em consequência disso, você tem o dinheiro. Então, veja, o dinheiro não é o fim, ele não é o objetivo proposto. O objetivo proposto é você beneficiar as pessoas. Aí sim você tem como resultado do seu benefício a questão do recurso. Então, para que nós sejamos uma pessoa como essa, que contribua para a transformação do subconsciente da humanidade, devemos, primeiramente, em primeiro lugar, nos oferecer totalmente em espírito. Óbvio, se nós estamos dentro do ensinamento como esse, nós precisamos nos oferecer em espírito na realização do nosso trabalho. E o que é nos oferecer em espírito? É dedicar de corpo e alma. Deus se manifesta através do nosso esforço. Continuando aqui, você conseguirá realizar esta vigorosa obra meditando sobre, meditando em seu aposento oculto, anulando no dia a dia o sentimento de ganância e declarando ampliar por todo o universo o amor e a justiça de Deus. Meditando é a meditação do Shin Sokan. Dentro do ensinamento da Sei Tchonoye, aprendemos a meditação do Shin Sokan. Se todos os dias nós meditarmos, realizarmos a meditação do Shin Sokan, sem falta, como orientam o mestre, como é orientado no ensinamento da Sei Tchonoye, nós eliminamos esse sentimento de ganância pelas questões materiais. E com isso nós exteriorizamos o nosso amor, que é o nosso talento divino que está emanado em nós, fazendo com que as coisas se realizem conforme a justiça de Deus. E a justiça de Deus é o que? Sabedoria, Amor e Vida, como está aí na Verdade da Vida, volume 7. Então veja, sobre esta questão que nós estamos falando, ele vai mais um pouquinho aqui, neste livro que é Imaginação Criadora. E diz o seguinte, o segredo, ou melhor, o agora é o único momento. Então, falando sobre o agora, falando sobre propósito, nós temos que falar sobre o agora. Então veja, o agora é o único momento a ser desfrutado. Somente agora existe. A Sei Tchonoye nos fala sobre isso. Então você precisa desfrutar do agora. Não se preocupe tanto com o futuro. Cuide sim do futuro, mas não se preocupe, não se prenda tanto ao futuro. Desfrute do seu momento agora. Quando você desfruta do seu momento agora, você consegue criar moldes mentais que vão se manifestar lá no futuro. Diz aqui, seja o transformador, seja o transformador pela renovação da sua mente. Neste livro também, Imaginação Criadora, ele nos ensina que causa e efeito é uma coisa só. Muitas vezes nós somos causa e muitas vezes nós somos efeito. Então se nós somos causa, nós precisamos ser a causa de transformação do ambiente. Se nós formos o efeito, nós somos o resultado do ambiente em relação a nós. Então o que ele nos incentiva? Nós sermos a causa. A causa transformadora de toda essa questão da nossa mente. Nós precisamos ser a causa da transformação da nossa mente. e esteja dedicado ou decidido de novo ao autopropósito para o qual foi chamada essa terra. É muito importante essa frase, eu achei bastante interessante. Por isso que eu vou ler ela de novo para vocês. Seja transformado pela renovação da sua mente. Seja a causa de transformação da renovação da sua mente. E esteja dedicado ao autopropósito para o qual foi chamado a esta terra. Então esteja dedicado ao autopropósito do qual você nasceu nessa terra. E qual é o autopropósito? Algo que você realize, que beneficia ou traga bem-estar à humanidade. Algo que traga bem-estar, ou que tenha propósitos de beneficiar as existências neste planeta e deixar este planeta de forma bastante confortável. Para isso que nós somos chamados aqui. E aí ele finaliza da seguinte forma. A maior parte ou a maioria das pessoas é muito mais sábias do que elas mesmas imaginam. E são muito mais melhores, são muito melhores, muito mais não, são muito melhores do que geralmente se mostram. Todos nós somos dessa forma. O que é a verdadeira, o que é verdade para uma pessoa concernente ao potencial de sucesso também é verdade para nós. O que é verdade para o outro sobre sucesso também é verdade para nós. Por isso, nós apenas precisamos realizar. E aí ele vai aqui, para você realizar aquilo que você deseja, você precisa estabelecer metas, metas ousadas, metas alcançáveis, mais ousadas. Faça um planejamento daquilo que você deseja e execute. Não deixe isso em mente. Apenas planeja, crie metas, crie objetivos, trace esses planos e executem. Quando você executar, você entra em ação. E quando você entra em ação, a força do universo conspira para que você realmente conquiste ou manifeste aquilo. Lembre-se, o propósito é algo que transcende os seus desejos materiais. pense nisso e seja um sucesso. Que Deus abençoe a vocês. Muito obrigado a todos e até a próxima. Muito obrigado. Desde 2012, ela vem se dedicando em causas sociais. Atualmente, é coordenadora de operações do projeto Social Chefe Aprendiz. Para nos transmitir o conceito de empreendedorismo social, convidamos a jovem M. Murakami. Olá a todos. Eu fui convidada para explicar um pouco mais sobre o tema empreendedorismo social, que é com o que eu trabalho atualmente. Empreendedorismo social, ele é uma empresa que, desde o seu início, tem como finalidade sanar problemas ligados à desigualdade social e econômica através da criação de um negócio. Então, diferente de uma empresa tradicional, ela não gera, aliás, ela não visa apenas o lucro. Ela pode ser lucrativa e social ao mesmo tempo. E a gente pode falar que o empreendedorismo social possui três componentes. Primeiro, é o diagnóstico. Segundo, é a identificação do problema. E terceiro, é a criação de uma nova realidade. Então, primeiro, você entende qual que é o problema que você quer atacar, o problema enfrentado pela nossa sociedade que você quer resolver. Segundo, então, você transforma esse problema em uma oportunidade de negócio que vai gerar valor para essas pessoas também e lucro. E terceiro, então, a gente oferece melhor qualidade de vida para essas pessoas. Atualmente, eu trabalho com um projeto que capacita jovens de comunidades periféricas aqui da cidade de São Paulo entre 18 e 22 anos. Então, é um projeto de desenvolvimento humano que usa a gastronomia como ferramenta principal. Nosso principal problema era esse, mas a gente não era autossustentável e um dos pilares do empreendedorismo social é a autossustentabilidade. Então, nós não mais dependemos apenas da doação da sociedade civil. Nós geramos lucro e com esse lucro a gente pode atuar na comunidade e estender esse suporte para o nosso público pós-projeto, pós-capacitação. E uma das nossas preocupações é em criar uma rede sustentável também, em que todos saiam beneficiados. Então, a gente conecta o jovem da comunidade, os restaurantes e empresas parceiras e a sociedade civil. E aí, nessa rede, a nossa intenção é que todos se sintam parte da solução também. Eu acredito muito que o empreendedorismo social e esse olhar para os problemas enfrentados pela sociedade é realmente o futuro. Então, eu acredito que a gente pode trazer essa visão para a empresa que você trabalha hoje ou para possíveis ideias no futuro. E eu acho que vai muito de encontro também para a gente criar essa rede de empreendedores da nova civilização que tem um olhar mais empático, mais solidário também. espero que vocês tenham gostado, espero que vocês pesquisem mais sobre o tema que é muito interessante e muito importante também para a atualidade e espero que vocês aproveitem bastante esse evento maravilhoso que o DJE está oferecendo para todos nós. Muito obrigada. Agora vamos acompanhar a história da jovem Marília Amaro. Ela é da Regional Paraná-Curitiba. Queridos amigos, muito obrigada. Meu nome é Marília, sou da Regional Paraná-Curitiba e empreendo na área de comunicação. Eu auxilio pessoas a se comunicarem de forma leve e assertiva respeitando a sua individualidade para que consigam se posicionar em todos os âmbitos da vida. Para mim, empreender na verdade é um grande exercício de fé e dois grandes desafios que eu enfrentei principalmente no início era ter disciplina, continuidade e também era acreditar na prosperidade. A parte de acreditar na prosperidade era bem mais fácil quando eu era comissionada que embora tivesse a comissão eu tinha um salário fixo todo mês e quando eu passei a empreender só dependia de mim. E o outro ponto que é manter a disciplina e empreender a gente trabalha muito com um longo prazo e aquela plantação que está sendo feita todo aquele trabalho que são muitas e muitas horas às vezes na verdade no meu caso sempre trabalhei muito mais do que quando eu era assalariada quando eu era contratada então aquilo foi me gerando tensão porque eu não via os frutos e eu continuava plantando e vinha o cansaço e vinha o desânimo e muitas vezes o receio do que os outros iam pensar porque você tem que abrir um Instagram e gravar vídeo nos stories e poxa vida o que as pessoas vão pensar de mim? Será que eu sou boa o suficiente? e é aí que entra o pano de fundo da forma que eu consegui lidar com esses desafios que são as três práticas religiosas importantes da Seiiti Onoia então eu ano passado estudei a coleção A Verdade da Vida e esse ano decidi estudar a coleção A Verdade mas estudar de verdade com um caderno fazendo resumo e pra mim pra aquilo me nutrindo e me trazendo muitas respostas e aproveitei também pra maratonar os livros de prosperidade então todo mês eu tenho metas de leitura e isso realmente é uma prática que fortalece o meu espírito porque as respostas vêm e eu aprendi na Seiiti Onoia que o trabalho serve pra concretizar o amor de Deus e serve pra melhorar pra trabalhar o meu auto-aprimoramento então a leitura me traz essa nutrição por outro lado trabalhar na organização Seiiti Onoia auxiliar no módulo trabalhar na minha L atuar como líder da iluminação esses atos de amor me fazem também além de reverenciar e vivificar a vida através do trabalho também me permitem aprender sobre como fazer como ser mais organizada como ter cronogramas então isso também me ajudou na vida pessoal e por último não menos importante a prática da meditação Shin Sokan porque é aonde eu realmente abastecia e eu pedi orientação da sabedoria de Deus que me orientasse porque todas as manhãs eu penso e peço a Deus Deus que a sua sabedoria me oriente que abra todos os caminhos e me mostre qual é a forma que eu vou auxiliar os seus filhos porque uma vez que a sabedoria de Deus está dentro de mim e me orienta e a sabedoria de Deus está em todas as coisas pessoas e fatos também está nas outras pessoas e a sabedoria me liga as outras pessoas então o pano de fundo do empreendedorismo é esse aí eu consigo ter disciplina eu consigo deixar o ego de lado essa mente que tem medo do julgamento porque o amor de dedicar de fazer as pessoas felizes me dá muito mais força e acaba neutralizando esses sentimentos e pensamentos negativos então eu fico muito feliz por poder estar aqui com vocês e desejo uma caminhada empreendedora cheia de luz e de força e cada dia a gente pode ser melhor sempre pode fazer melhor com muito amor e muita reverência muito obrigada já percebeu o tanto de coisas que temos para agradecer desde aquilo que lhe parece mais simples a essência da gratidão estar em agradecer a tudo não somente as grandes coisas ou acontecimentos e para explicar como podemos exercitar e praticar cada vez mais a gratidão convidamos o preletor em grau sênior Walter Otaviano da Costa Ferreira Júnior para a palestra com o tema Simplicidade gratidão pelas simples dádivas Olá pessoal vamos juntos com você sou o preletor Walter Otaviano o preletor sênior da Seiiti Onoiê nosso tema no departamento de jovens empreendedores para você em todo o Brasil anote lá o nosso tema Simplicidade gratidão pelas simples dádivas anote no seu caderno você que é empreendedor anote já no seu caderno essa palavra tão importante para nós empreendedores para todos nós empreendedores que é simplicidade eu quero que você anote essa palavra simplicidade significa naturalmente agradecer simplicidade para agradecer as dádivas de Deus e uma das coisas fundamentais como empreendedor é justamente agradecer o dia a dia agradecer as lições os aprendizados os erros os acertos as oportunidades de crescimento mas além disso eu quero trazer para você o que está no livro nesse momento o que está no livro a escola da vida é maravilhosa página 67 agradecer o que é normal agradeça você tem olhos boca voz dedos braços agradeça agradeça o seu corpo agradeça a sua missão agradeça o seu propósito agradeça a todos os empreendedores que estão com você agradeça a todas as dificuldades entre aspas porque são oportunidades de autoconhecimento e quando você tem autoconhecimento é justamente a autoconsciência da sua natureza divina então você como empreendedor você como esse essa luz que ilumina no seu negócio no seu propósito naquilo que você faz quanto mais você quanto mais você agradecer quanto mais simplicidade você tiver no agradecimento mais você vai se sentir conectado a sua natureza divina esse é um ponto fundamental da nossa palestra com você nesse grandioso evento patrocinado realizado pelo Departamento de Jovens Empreendedores da Associação dos Jovens da Seite Noé do Brasil e eu fico muito feliz de estar aqui com vocês falando sobre esse tema gratidão simplicidade que é justamente a maneira como eu vivo eu sou uma pessoa simples eu sou uma pessoa grata e quem me ensinou isso além dos meus pais foi a Seite Noé eu entrei na Seite Noé com 15 anos hoje eu tenho 48 são 33 anos me mantendo jovem graças ao que eu aprendi na Seite Noé a importância da gratidão a importância de se conectar a sua natureza divina isso é muito muito importante e nesse mesmo livro na página 67 na Escola da Vida é Maravilhosa ele diz assim será que você sente gratidão por ter cinco dedos em cada mão será que já agradeceu pelo fato de possuir dois olhos e não três ou quatro então veja que interessante a Seite Noé para você que é empreendedor assim como eu a Seite Noé nos ensina a agradecer aquilo que é natural não é ficar buscando coisas extraordinárias por exemplo o dia que eu conseguir tal objetivo eu vou agradecer não, não a Seite Noé não tem uma gratidão utilitarista a Seite Noé nos ensina a ter a gratidão aquilo que é natural aquilo que você já é aquilo que você já tem aquilo que você é na essência por isso que é tão importante para nós jovens empreendedores a simplicidade no ato de agradecer imagine que você está empreendendo e tudo deu errado agradeça porque aquele resultado que você teve mesmo dando errado entre aspas era um resultado que você não tinha e toda vez que você entende que fracasso é tornar conhecido aquilo que é desconhecido você começa a agradecer e dizer nossa muito obrigado através dessa lição o que é uma lição é quando eu aprendo algo que eu não sabia logo o fracasso ele pode ser lido de outra forma e a Seite Noé nos ensina isso fracasso é quando você torna conhecido algo que era desconhecido por isso que você tem gratidão porque você está evoluindo então agradeça você que é empreendedor pode estar dando tudo errado agradeça porque a partir daí que você torna conhecido algo que você não conhecia e você descobre justamente o caminho para fazer as coisas fluírem na sua vida profissional na sua vida pessoal então esse ponto é muito importante da nossa gratidão isso é fundamental para que nós possamos compreender como que a Seite Noé trabalha com a gratidão eu quero ainda estou aqui olhando o nosso livro Escola da Vida é Maravilhosa ele diz assim olha que maravilhoso isso aqui também na página 68 dentro do ser humano está oculta a força infinita dentro do ser humano está oculta a força infinita e quando você começa conscientemente dizer vibrar obrigado gratidão 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 essa mente oculta que é o subconsciente começa a registrar começa a vibrar começa a sentir o que você está dizendo gratidão 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 aí veja como é importante vibrar a gratidão gratidão vibrar sentir ela vai expressar ela vai expandir isso é fantástico meus amigos veja como isso é fantástico para que nós consigamos definitivamente ter uma visão mais aberta confiar mais nas pessoas confiar em si mesmo confiar em Deus e a confiança ela vem ela jorra quando você começa a ter uma percepção de gratidão por isso que essa força oculta ela jorra como se fosse um vulcão em erupção quando você aciona esse poder da gratidão e faço um convite para você jovem empreendedor que está me assistindo nesse evento maravilhoso da Saint Noé do Brasil da Associação dos Jovens da Saint Noé do Brasil para que você coloque no papel nesse momento anote para você colocar depois desse evento 10 motivos que são dignos de gratidão 10 fatos que são dignos de gratidão na sua vida empreendedora na sua vida pessoal na sua vida financeira vá mapeando vá agradecendo porque isso é conexão com a sua imagem verdadeira e mais do que isso você começa a expressar a expandir esse sentimento para as pessoas por isso que professor Taniguti está dizendo dentro do ser humano está oculta a força infinita e essa força infinita ela se torna expressão quando você começa a agradecer com simplicidade esse é um ponto muito importante além desse livro que estou usando com você eu quero que você vá também agora para a verdade da vida volume 8 capítulo 6 então vimos até aqui a escola da vida é maravilhosa e agora a verdade da vida volume 8 para você que é empreendedor para você que está anotando tudo que eu estou falando para você olha que importante isso capítulo 6 verdade da vida volume 8 o exercício da gratidão como prática complementar da meditação Shin Sokhan Shin Sokhan pensamento que contempla Deus consciente subconsciente supraconsciência tudo numa prática só Shin Sokhan pensamento que contempla Deus consciente alinhado ao subconsciente que acessa a supraconsciência por isso que você como empreendedor assim como eu quanto mais você realizar a meditação Shin Sokhan mais a mente universal comunica com você para que você consiga expressar ajudar a solucionar as dores e os problemas das pessoas isso é o papel do empreendedor dar solução para as dores das pessoas neste mundo e Deus que é o todo de tudo quando você está conectado a Deus que é o todo de tudo você começa a ter ideias começa a ter imagens começa a desenvolver produtos e serviços e planejar ter metas conhecer pessoas e passo a passo gradualmente desenvolvendo a sua autoconfiança você vai agradecendo e vai realizando a sua missão o seu propósito nesse mundo por isso que ele está dizendo que além da meditação Shin Sokhan fez a meditação Shin Sokhan mantenha a sua frequência naquele dia fazendo o exercício da gratidão como uma prática complementar a meditação Shin Sokhan olha o que ele vai nos ensinar agora na página 185 Verdade da Vida volume 8 capítulo 6 se alguém pensa que a meditação Shin Sokhan se trata apenas de uma concentração espiritual para conseguir experiências espirituais profundamente misteriosas poderá enganar-se sendo a meditação Shin Sokhan a contemplação da imagem verdadeira grife contemplação contemplação da sua essência da essência do universo que é uma coisa só imagem verdadeira onde Deus está em nós e nós em Deus se limitarmos apenas a meditação e não praticarmos atos de gratidão acabaremos destruindo a nós mesmos então veja como ele faz a ligação pois cairemos no convencimento de já ter conseguido compreender a verdade tornando-nos arrogantes ingratos e impúdicos torna-se necessário então o exercício da gratidão como prática complementar a meditação Shin Sokhan então anote isso no seu caderno você que é empreendedor manter o espírito de gratidão não é uma gratidão da boca para fora é o espírito de gratidão e quando você tem o espírito de gratidão praticando a meditação Shin Sokhan você complementa você complementa a meditação Shin Sokhan quando você contempla Deus e expressa essa gratidão no seu dia a dia esse é um exercício para todos nós porque a tendência do dia a dia é você perder o foco querer resolver problemas eu tenho que resolver aquilo e muitas vezes nós vamos resolver os nossos problemas com a força do ego e aí nós não conseguimos e ficamos com angústia com medo com julgamento muito alto por isso que professor Taniguti está nos mostrando mantenha a sua frequência com base na gratidão agradeça agradeça esse espírito de gratidão complementa a prática da contemplação da imagem verdadeira mas Otaviano o que eu tenho que agradecer o que eu tenho que agradecer olha agora página 187 a missão da religião é fazer os homens conscientizarem a sua natureza divina para isso ela faz com que sintam gratidão porque esse sentimento conduz a paz infinita então veja a missão da religião é fazer os homens conscientizarem a sua natureza divina e quando você conscientiza contempla a sua natureza divina o elemento do dia a dia que você tem que ter exatamente nessa postura mental espiritual é agradecer porque tudo é bem porque tudo é Deus por trás da forma e aí você começa a entender porque para Sei Tionoye dentre os teus irmãos os mais importantes são teus pais revelação divina da grande harmonia agradece a todas as coisas do céu e da terra é o espírito que está por trás de todas as coisas e quando você agradece aquilo que está por trás da forma você aumenta a sua conexão a sua contemplação da imagem verdadeira no dia a dia não só quando você faz a meditação Shin Sokha então veja a meditação Shin Sokha é uma prática que você contempla de maneira estática você fica parado contemplando a gratidão é um complemento porque você contempla de maneira ativa então a meditação Shin Sokha de maneira estática contemplativa e a gratidão de maneira ativa um complementa o outro a gratidão complementa a prática da meditação Shin Sokha por isso é muito importante que você tenha com clareza esses pontos e olha que profundo isso para nós irmos para a parte final já da nossa mensagem para você do departamento de jovens empreendedores olha que maravilhoso isso aqui ele diz assim a gratidão religiosa página 190 não é apenas agradecer ao fato de receber algo de fora o estímulo essa gratidão é apenas um meio para conduzir as pessoas a verdadeira gratidão religiosa a gratidão que nos vem espontaneamente de dentro quando temos a consciência de que nós próprios somos Deus nós próprios somos Buda essa é gratidão no sentido religioso mesmo a gratidão pelo fato de ter conhecido a sentinônia não será verdadeira se não evoluir até esse nível então olha que importante isso para a gente arrematar a nossa mensagem de hoje página 190 a gratidão que nos vem espontaneamente de dentro quando temos a consciência de que nós próprios somos Deus nós próprios somos Buda essa é a gratidão no sentido religioso então a sentinônia nos ensina a não ter uma gratidão utilitária eu agradeço porque aquilo me beneficiou não ela vai além disso a sentinônia nos ensina a agradecer a nossa própria essência a gratidão olha a página 192 agora a gratidão religiosa deve ser aquela deve ser aquele sentimento de júbilo que brota de dentro e vai enchendo a alma decorrente da conscientização suprema de que a sua essência é Deus é Buda independente da aparência externa olha que maravilhoso isso gente vou repetir aqui a página 192 a gratidão religiosa deve ser aquele sentimento de júbilo que brota de dentro e vai enchendo a alma decorrente da conscientização suprema de que a sua essência é Deus é Buda independente da aparência externa então meus queridos amigos do DJE quero agradecer essa oportunidade de estar com vocês nesse evento maravilhoso para todo o Brasil levando essa mensagem do departamento de jovens empreendedores através da mensagem da Sei Tchunoye para que você se conecte cada vez mais e verdadeiramente com a sua essência não importa o que está do lado de fora importa que do lado de dentro você está conectado isso vai mudar o lado de fora primeiro dentro depois fora primeiro a gratidão incondicionada depois isso se expressa nesse mundo quero aqui agradecer o convite e dizer que a Sei Tchunoye está de braços abertos para você que é jovem empreendedor de todo o Brasil um grande abraço e até a próxima muito obrigado somente hoje o acesso às salas estará disponível via link abaixo da descrição para os próximos dias teremos links diferentes que serão enviados por e-mail por isso é tão necessária a sua inscrição aguardamos vocês nas salas dos temas que vocês escolheram até mais Música Música Música